Música Superior Tribunal de Justiça vai definir forma de aplicação de benefício para quitação de débito fiscal parcelado. Sob o rito dos repetitivos, a primeira sessão do STJ vai analisar três recursos especiais de relatoria do ministro Herman Benjamin. Cadastrada como tema 1187, a questão submetida a julgamento é a seguinte. Definir o momento da aplicação da redução dos juros moratórios nos casos de quitação antecipada, parcial ou total, dos débitos fiscais objeto de parcelamento, conforme previsão do artigo 1º da Lei nº 11.941, de 2009. Em um dos recursos, a União recorre de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que considerou que a base de cálculo para apuração dos juros de mora deve considerar apenas o valor principal do débito fiscal, excluindo a multa. A União defende que o correto seria levar em conta o valor principal mais a multa, o que aumentaria o montante dos juros de mora devidos. Para o relator, ministro Herman Benjamin, essa discussão apresenta relevância e impactos significativos. Segundo o ministro, foram encontrados 79 acórdãos e cerca de mil decisões monocráticas sobre a mesma controvérsia na base de jurisprudência do STJ. Ao afetar o tema repetitivo, a primeira sessão determinou a suspensão dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial, baseados em idêntica questão de direito, e que estejam em tramitação, tanto na segunda instância como no STJ. Tchau, tchau.